Oi, boa tarde. Existe uma Laha, uma lei judaica específica para quando a pessoa esquece se ela fez ou não Arvit, a reza da noite, se ela fez ou não Amidah. O que ela faz se ela esqueceu, não consegue lembrar se ela fez ou não Amidah. Existe uma regra específica para isso, se ela tem que fazer de novo ou não. O interessante é que a gente pode perceber é que Amidah, Arvit, é uma reza que leva pelo menos de 10 a 15 minutos. E como é que a pessoa, se a gente parar para pensar, como é que a pessoa pode ter passado 10 a 15 minutos conversando com Deus, conversando com o Criador, fazendo seus pedidos, tudo que ela precisaria para ver uma boa vida, agradecendo e tudo mais, e ela esquecer algumas horas depois, na mesma noite, ela esquecer se já fez. Então, o que eu gostaria de ressaltar é que a existência dessa Laha, dessa regra, é um indicativo, é um sintoma de um problema que o nosso Shurran Arur já previu e já colocou uma solução para isso. O problema é a falta de Kavanah, a falta de concentração na mitzvah que a pessoa está fazendo. A pessoa pode estar ali rezando, conversando com o Hashem e estar pensando em uma coisa completamente diferente. Ou, não só isso, qualquer outra mitzvah, ela pode estar ali e esquecer se já fez ou não. Esqueceu, se botou o Tifilim, pode acontecer, o que faz? Bota de novo? Rez em regras para isso. Mas eu queria agora focar nesse assunto da concentração na reza. E para ajudar a gente a se concentrar melhor, a ter mais prazer na reza, é sempre bom entender mais profundamente o que a gente está falando, o que a gente está rezando. Então, quero agora trazer um pensamento muito interessante sobre a nossa Tefila Amidah, que a gente faz três vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Se a gente parar para analisar todas as brahó, todas as bênçãos da reza que a gente faz, da parte dos pedidos, a gente vai ver que normalmente elas são dessa forma. Hashem é aquele que cura, aquele que dá o conhecimento, aquele que salva, aquele que abençoa o ano. Agora, se a gente parar para analisar uma brahá específica, que é a brahá da Tchuvá, a gente vai ver que ela foge um pouco da regra. Ela é o seguinte, bendito é Hashem, Deus, que quer, que deseja a Tchuvá, que deseja o arrependimento. A gente percebe que ela foge um pouco da regra. Nas outras brahó, nas outras rezas, Hashem sempre é alguém ativo, alguém que cura, alguém que fornece brahá, alguém que fornece conhecimento, alguém que salva, alguém que traz redenção, não. Agora, nessa, ele não, é passivo, ele só quer, quer Tchuvá, não está trazendo Tchuvá, não está levando a pessoa a Tchuvá, não está querendo Tchuvá. Então, por que que ela só quer, não traz, não faz? Qual a diferença dessa brahá para as outras? Porque ele aqui está passivo. Responde, Maharal de Praga, dois conceitos que eu vou trazer aqui, muito importantes, para a gente entender melhor a nossa parte da Tchuvá e da Avodata Hashem. O primeiro é, muitas vezes a pessoa se pergunta, o que que Hashem quer? O que que Hashem quer? O que Hashem quer de mim, botou nesse mundo? O que Hashem quer? Mas está muito fácil, a pessoa às vezes pode passar anos tentando descobrir isso, quando tem uma brahá, uma bênção, que ela faz três vezes por dia, que fala o que que Hashem quer. Bendito é Hashem que quer Tchuvá, o arrependimento. E o que que é isso? É largar os maus hábitos que se faziam, ou seja, coisas que a Torá fala para não fazer, e se aproximar de Hashem. Hashem, agora eu quero fazer o que você me pediu para fazer nessa sua Torá. E esse é Tchuvá. Hashem, no final, pode dar brahá, pode dar saúde, pode dar tudo. Aquele que faz, a gente no final agradece, a gente pede paz, Hashem é aquele que dá paz, abençoa o povo de réu com paz. E no final a gente agradece tudo, no início a gente exalta Hashem. No final, por que que ele fez tudo isso? A resposta de várias perguntas filosóficas está nessa linha. Bendito é Hashem que quer a Tchuvá, que quer no final a aproximação da pessoa com Hashem, com ele próprio. Outro fundamento que a gente pode aprender é um conceito interessante, que não existe nada que Hashem não possa dar para a pessoa. Entretanto, a Herat Yamaim, o temor que ela tem, a aproximação que ela vai buscar com Hashem, tem que partir dela. Então Hashem, ele pode criar cenários, como essa brahá indica, pode criar cenários para que a pessoa tenha vontade, cenários propícios, para que a pessoa desenvolva nela a vontade de se aproximar dele, por vontade própria, por livre-arbítrio. Mas não pode colocar isso dentro dela. Ele deseja uma coisa que tem que vir dela. Essa brahá está ensinando isso. Hashem deseja a Tchuvá da pessoa, torce por ela. Mas no final, é ela que escolhe se vai fazer ou não. Ela escolhe se vai se aproximar de Hashem, de Deus, da Tchuvá e da Amizu Vata ou não. Então, queria deixar essa dica para vocês. Não precisa se perguntar muito o que Hashem quer. Já estou dizendo, está nessa frase. Bendito Hashem que quer, deseja, busca, torce pela sua Tchuvá, pela sua aproximação, pela sua busca, pela Torá e por ele. Então, queria agora desejar para vocês um bom ano, que a gente está começando aqui. Shem a Tchuvá. Até a próxima.